Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amado, amada do Senhor, eu quero aqui trazer uma história para você sobre Davi, uma história sobre fortalecimento em Deus, trazer uma lição para você que, nesses últimos dias, tem se sentido muito cansado, você que tem olhado ao seu redor e que não tem encontrado ânimo, não tem encontrado força, não tem encontrado motivos para continuar avançando. Chegaram as notícias que não foram favoráveis, quem sabe um diagnóstico médico, quem sabe algo que você esperava que acontecesse, não aconteceu. E aí as coisas continuaram do mesmo jeito. Imagino que você entrou nesse ano novo de 2024, achando que algo verdadeiramente novo iria acontecer e não aconteceu esse algo novo que você esperava. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você que se sente desmotivado na sua vida profissional. Eu tenho uma palavra para você que se sente desmotivado em relação à sua vida espiritual. Uma palavra para você que se sente cansado. Porque você já tentou tantas vezes organizar algo dentro da sua casa e você não conseguiu colocar as coisas no lugar com a força do seu próprio braço. Eu quero trazer uma palavra para você, minha amada, para você, meu amado. Analisando aqui a história de Davi. Mas antes eu quero aqui contar para você o que estava acontecendo nessa situação. Esta palavra aqui, ela está registrada no primeiro livro de Samuel. E nos conta um dos piores momentos da vida do rei Davi. Aqui estava ele voltando do campo de batalha, ele voltando da guerra, chegando para casa, de volta para a sua casa. E ele agora se depara com toda a cidade queimada. A cidade que eu falo é a cidade em que ele estava morando com a sua família, com seus valentes. Todas as crianças, todas as esposas, inclusive a esposa do próprio Davi agora. Essas mulheres tinham sido sequestradas. Imagine você, você voltar para casa de uma guerra, você querendo o abraço do seu esposo, o abraço da sua esposa. Você querendo rever os seus filhos. Você voltar para casa sonhando com a sua cama quente. Você voltar para casa depois de uma luta travada por meses. Guerreando e você sonhar com aquela comida que sua esposa faz. E quando você volta para casa, sua casa está incendiada. Você procura sua esposa e não está lá. Você procura seus filhos e eles não estão lá. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi voltou do campo de batalha e a sua cidade. Cidade em que estavam as esposas, os filhos, os animais, das famílias de Davi e seus valentes. Então, aqueles homens ficaram profundamente tristes. Por quê? Se tinha algo que eles não pensavam que aconteceria, era o que estava acontecendo ali. E eles ficaram tão desesperados que a palavra de Deus conta para a gente que agora eles queriam apedrejar Davi. Ou seja, Davi além de ter que lidar com a ausência da sua esposa, com a ausência de toda a sua família. Davi além de ter que lidar com uma situação desesperadora. Ele ainda olha para os homens que estavam com ele. Que estavam querendo apedrejá-lo. Querendo acabar com ele. Os seus companheiros querendo acabar com ele. E algumas vezes, amado, amado, amada do Senhor. Existem situações bem parecidas. Situações bem parecidas com essa. É aquela situação em que parece que tudo ou que muita coisa está dando errado. Aleluia! Quem sabe você olha aí para a sua vida agora. E você diz assim, eu imaginei que não ia dar tão certo. Mas também, eu não imaginei que ia dar tão errado. Quem sabe você olha agora e diz assim, eu não esperava isso desse jeito. Eu não acreditava que ia acontecer assim com a minha família. Eu não esperava isso da minha esposa. Eu não esperava isso do meu marido. Eu não esperava isso dos meus filhos. Eu não esperava que a minha vida financeira estivesse neste ponto tão difícil hoje. E além do mais, as pessoas que estavam próximas a mim e que me juraram a sua amizade e que me pareciam que caminhariam comigo até o fim, dependendo do que acontecesse. Que situação terrível! E agora era exatamente isso que Davi estava vivendo. E o versículo que eu li, não fala que Davi sorriu. Não fala que Davi agora tomou nenhuma outra atitude que eu ou você tomaria. A palavra de Deus conta assim que ele se angustiou. Escuta aqui que eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Porque agora os valentes falavam, vamos apedrejar Davi. Ele é o nosso líder. Ele nos levou para a guerra, deixou as nossas mulheres aqui. Cadê as nossas mulheres? Cadê os nossos filhos? Ah, como é difícil. Estarmos numa posição de liderança, onde tudo depende da gente. Quem sabe você, mulher, muitas vezes se sente assim dentro da sua casa, quando você tem que ser pai e mãe. E você tem que ser pai mesmo na presença de um pai. Dentro da sua casa, mas que não cumpre com o papel de pai. Você, mulher, que tem que ser pai, ser mãe, ser provedora, educadora, professora dos seus filhos. A cuidadora da sua casa. A sua missão lá na igreja que você tem que executar. Você está numa posição de destaque, de liderança. Quantas vezes você é incompreendida. Quantas vezes você se coloca numa posição delicada. Em que precisa tomar atitudes, decisões. Que algumas vezes desfavorecem um dos lados e você é tão atacada. E algumas vezes falam em apedrejar você. Escuta o que Deus tem pra falar pra você nessa manhã. A palavra de Deus nos conta que Davi, sim, ele se angustiou e se angustiou muito. Porque todos estavam amargurados por conta daquela situação desastrosa. Mas a Bíblia me conta que Davi, e é nisso que eu quero me apegar com você nessa manhã. Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Talvez na sua tradução, na tradução da sua Bíblia, esteja a palavra se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E deixa eu falar aqui uma coisa pra você, não tem outro caminho, amada. Não tem outro caminho, meu amado. Você, diante das adversidades que você está vivendo, você precisa se abraçar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa encontrar forças dentro de você mesmo, onde mora o Espírito Santo. E buscar ânimo do Senhor. Porque você pode estar num momento muito angustiante. Você pode estar passando por uma situação muito difícil. Mas quando você aprende a se reanimar no Senhor, você é vencedor nas suas batalhas. E eu quero encorajar você nessa área, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque uma pessoa desanimada é uma pessoa que transmite derrota. E uma pessoa que transmite derrota, ela já é uma pessoa derrotada. E Deus nos ensina através dessa palavra, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O que eu olho pra Davi aqui é que ele ainda não era rei. Mas Deus estava preparando Davi pra isso. Eu olho que Deus acompanhava Davi em todos os momentos da sua vida. Deus cuidava de Davi, livrava ele da morte. Quantas vezes Saúl organizou uma perseguição contra Davi e Deus o poupou. Amado, olhe lá pra trás. Amada, analisa tua vida. Quantos livramentos o nosso bom Deus já não te deu. Quantas vezes Deus já te livrou da morte. Quantas vezes Deus já não te livrou das mãos dos teus inimigos. Aleluia. O Deus que te livrou ontem é o Deus que vai continuar te livrando. O Deus que cuidou de ti ontem é o Deus que vai continuar cuidando hoje, amanhã e sempre daqui pra frente. O versículo 4 conta aqui que nessa história, os soldados, os valentes de Davi choraram até não terem mais lágrimas para chorar. E eu observo que esse foi o pior ataque dos inimigos no período em que Davi estava se preparando para assumir o trono de Israel. E agora, como ele iria se motivar? Como ele iria agora vencer aquele desânimo? Quem sabe você se pergunta, Deus, Deus, como eu vou vencer esse cansaço para avançar? Como eu vou vencer, Senhor? Eu não tenho forças, eu não consigo, eu não consigo cumprir as minhas metas. Quanta coisa eu tenho para fazer. A minha agenda é tão extensa. Eu tenho tão pouco tempo no meu dia para fazer o que eu preciso fazer. E além do mais, Senhor, tantos têm se levantado contra mim para impedir que eu avance. O cansaço, ele chega. E chegou na vida de Davi. É uma verdade que o cansaço, ele nos desanima. Ele nos faz querer parar. Tem hora que você quer jogar tudo para cima. Os soldados de Davi, eles tinham viajado por três dias. Eles tinham marchado ali cerca de 130 quilômetros até Ziklag, a cidade de Davi, que os inimigos incendiaram. Eles estavam cansados, estavam famintos, estavam querendo ali desfrutar do conforto do seu lar. Eles não tinham, não imaginavam, não tinham noção daquele ataque dos amalequitas. E deixa eu falar aqui uma coisa para você, minha amada. Deus, ele não vai te mostrar o futuro hoje. Porque se Deus te mostrar o que você vai passar lá na frente, você desiste agora. Você desiste hoje. Deus, lá no passado, não te mostrou o que você passaria hoje. Senão você não chegaria onde você chegou. Tem muitas coisas na minha vida que eu digo, Deus, ainda bem que eu não sabia que isso ia acontecer. Porque se eu soubesse, ah, se eu soubesse, eu não teria dado o primeiro passo. Eu não teria tomado essa atitude. Mas ainda bem que o Senhor não me contou. Porque se o Senhor tivesse me contado, eu já teria desistido. Então escute, amado ou amada, tem coisas que Deus não vai te contar e que simplesmente só vão acontecer. E que Ele simplesmente só vai permitir. Porque se Deus te contar hoje, você abandona tudo, você desiste, você acha que você não vai suportar. Então segura aqui essa palavra. E diz assim, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor vai cuidar de mim independente do que eu aconteça. Independente do que aconteça. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sei que o Senhor estará comigo. Quem sabe se Davi tomasse conhecimento do ataque dos inimigos, dos amalequitas, se ele visse a sua cidade completamente queimada, ele teria fugido do propósito. Se Davi olhasse para os seus valentes, aqueles homens que estavam com ele, poderia ver o que vier, acontecesse o que acontecer, no bom, no ruim, na doença, na saúde. Agora querendo apedrejar Davi. Se Davi olhasse para aqueles homens daquela forma, ele não teria lutado como ele lutou. Ele não teria feito o que ele fez. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não me conta o que vai acontecer. O Senhor só cuida de mim. Obrigada, Jesus, porque eu não sei do futuro, mas eu só sei que o Senhor estará comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A culpa é sua, Davi, imagine. As pessoas que estão ao teu redor e que você pensa que vai estar segurando na sua mão até o fim, olhando para você e apontando o dedo para você, querendo lhe matar, querendo colocar sobre você uma culpa que não é sua, querendo lhe apedrejar. Lembrando que o apedrejamento, amado ou amada, era uma penalidade. Era uma penalidade para quem cometeu um crime gravíssimo. E Davi agora estava prestes a ser apedrejado. Quem sabe hoje você me ouve e está diante de um perigo, de uma situação ameaçadora. E a sua vontade agora é de desistir. O seu desejo agora é de dizer, eu vou parar por aqui, Senhor, para mim já está bom, basta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lá no seu íntimo, lá no fundo do seu coração, você sabe que foi Deus quem permitiu que você chegasse até aqui hoje. Davi, ele sabia que foi Deus quem o havia chamado. Davi sabia que foi Deus quem tinha tirado ele lá das ovelhas. Aquele pastor pequenininho, diante dos seus irmãos, ele era o menor, que foi até esquecido, coitado de Davi. E ele sabia que tudo o que tinha acontecido na sua vida não era por mérito dele. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus, ele não chama super-heróis. E você precisa escutar isso de novo, Deus, ele não chama super-heróis. Ele escolhe o menor. E algumas vezes você olha para você mesmo e quer encontrar super-poderes. Você olha para você mesmo e você quer encontrar uma força que você nunca terá se ela não vier do alto. Uma habilidade que você nunca terá se não for Deus que te conceder. E aí você fica buscando dentro de você algo que você não vai encontrar sozinho. Aleluia! Você fica buscando dentro de você algo que você só vai encontrar em Deus. Meu amado, minha amada. Tem uma frase que você precisa dizer em todos os momentos da sua vida. E eu vou dizer essa frase aqui para você. E você vai escrever aí nos comentários, você que está no YouTube. Tem uma frase que você precisa dizer em todos os momentos da sua vida. E principalmente nos momentos mais difíceis, mais delicados, em que você se encontrar numa situação mais apavoradora, numa situação mais desesperadora aos olhos humanos. Tem uma frase que você precisa afirmar e que precisa estar fincada no seu coração. E a frase é a seguinte. É meu Deus dará uma solução. Meu Deus dará uma solução. Se tem uma coisa que eu aprendi, é a dizer essa frase. Quando a notícia ruim chega. Quando o negócio aperta. Quando parece que não tem jeito. Quando a luta vem com tudo para cima de mim, da minha família. Quando a fúria do inimigo se levanta. Eu aprendi a dizer e a afirmar isso assim. Olha, o meu Deus dará uma solução. Será que você que está me ouvindo no rádio agora, você pode dizer em relação ao que você está vivendo hoje. Meu Deus dará uma solução. O povo de Deus já começou a escrever aqui no Facebook. O meu Deus dará uma solução. Vai escrevendo aqui para que você se recorde. Quando a gente escreve algo, a gente se recorda para não esquecer. Para afirmar nos momentos de dificuldade. O meu Deus dará uma solução. Um dia desses eu recebi uma má notícia, mas era uma notícia tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu nunca esperava. Num momento tão delicado, num momento tão difícil. Uma notícia que mexia em todas as áreas da minha vida. financeira, emocional, familiar. Eita, Jesus, que notícia péssima. Tinha tudo para eu botar a mão na cabeça e sair chorando. E sair desesperada. Mas eu disse no meu coração, eu disse assim. O meu Deus dará uma solução. Ei, joga para Jesus. Joga para Jesus. Pega essa tua dificuldade que você está vivendo e diz assim. Senhor, se tu permitiste. Não fui eu quem pedi isso para mim. Não fui eu quem sonhei isso para mim. Não fui eu quem desejei isso para a minha vida. Então, Senhor, eu transfiro a responsabilidade para ti. O meu Deus dará uma solução. Glória a Deus. Olha aqui que coisa linda. E o inferno fica louco. O povo de Deus confirmando aqui. Que Deus dará uma solução. Que Deus dará uma solução. Olha aqui, Jesus. O teu povo confia em ti, Jesus. Tu és o Deus de Davi. Tu és o Deus de Davi. Tu és o Deus de Davi. O meu Deus dará uma solução. Qual? Que solução? O que Deus vai fazer? Eu não sei. Moisés diante do Mar Vermelho. E agora? Faraão está vindo. O meu Deus dará uma solução. Eita negócio de doido. E agora? Vai morrer. O meu Deus dará uma solução. Se morrer, foi a solução de Deus. Se não morrer, foi a solução de Deus. De uma coisa eu estou certa. De uma coisa eu estou certa. De que tudo coopera para o bem. Porque eu, eu amo ao Senhor. E você vai repetir essa palavra. O meu Deus dará uma solução ao longo do seu dia. Lembra daquela situação difícil? Será que alguém te abandonou no meio do caminho? Será que alguém disse a você, eu não posso continuar com você? Será que alguém olhou para você e disse assim, olha, eu prometi, eu jurei que estaria ao teu lado. No bom e no ruim, mas eu não posso estar com você mais. Meu Deus dará uma solução. Alguém te desprezou? Alguém te traiu? Alguém mentiu para você? Qual é a situação difícil que você está vivendo em relação à sua saúde? Meu Deus dará uma solução. Aleluia. E foi isso que Davi fez. Ele procurou forças em Deus. E é isso que você tem que fazer, minha amada, meu amado. Buscar forças no Altíssimo. Porque senão você vai entrar em desespero. E você não pode entrar em desespero nesse momento, hein, mulher? A tua família precisa de você nessa batalha. Ei, pai, marido, homem, protetor, provedor, sacerdote dessa casa. A tua família precisa de você nessa batalha. Valente, guerreiro, varão valoroso. A tua família precisa de você nessa batalha. Não é hora de desanimar. Você não pode se dar o luxo de desanimar. Você não pode se dar o direito de parar agora e abandonar a tua família que Deus te deu para guerrear por ela, para viver por ela, para dar sua vida por ela. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está ouvindo o que o Senhor está dizendo a você nessa manhã? Ah, irmão, você está aí falando, você nem sabe quem eu sou? Você não sabe o que é que eu estou vivendo? Eu não sei, mas Deus, Ele sabe. E Deus, Ele sabe exatamente o que você está passando e Ele já tem a solução para o teu problema. Basta que você confie na solução que Ele tem para te dar. Davi disse assim, não, eu não vou me desesperar. Eu não vou me entregar. Eu tenho muitas razões humanas para fazer isso. E a Bíblia conta aqui que por um momento Ele chorou com os seus soldados. E eu imagino agora a cena Davi diante de uma cidade queimada, procurando a sua esposa, o valente dele procurando sua esposa, os seus filhos. Ali o outro valente que ele confiava tanto procurando. Cadê? Para onde foram? Quem atacou? Cadê as nossas coisas? Cadê a nossa casa? Está queimada? Está em ruínas? Meu Deus do céu! Eles choraram em alta voz. E a Bíblia fala aqui até não terem mais forças para chorar. Eu imagino eles olhando, procurando e chorando. Meu Deus! Eita Jesus! Eita Deus! As coisas não poderiam ser pior. E o Senhor nunca prometeu uma vida tranquila. O Senhor nunca prometeu para ninguém. Nem para mim e nem para você. O próprio Jesus, quando pisou aqui na terra, ele sofreu muitas aflições. Jesus, que não merecia passar por um sofrimento. Ele sofreu tanto, mas ele disse, eu venci o mundo, você também pode vencer. O Senhor, ele também disse, no mundo tereis, vida boa, né? No mundo tereis tranquilidade. No mundo tereis muitos amigos, não é? Jesus disse assim. No mundo tereis muito dinheiro, bens materiais em abundância. No mundo tereis pessoas verdadeiras ao vosso redor. Sem lhe dar dor de cabeça. Ah, no mundo você vai ter banquetes, celeiros abastados. Não, não, não. Ele disse assim, vai ser aflição, viu? Jesus avisou. Mas ele nos ensina. A como nós suportarmos essas aflições é tendo bom ânimo. É ir caminhando e dizendo, meu Deus dará uma solução. O meu Deus vai dar um jeito. O meu Deus vai resolver esse negócio. O meu Deus vai desarmar essa bomba. O meu Deus vai descascar esse abacaxi. O meu Deus vai cuidar de mim. O meu Deus, ele vai me defender. O meu Deus, ele é meu advogado. O meu Deus, ele é o meu juiz. O meu Deus, ele é o meu médico. O meu Deus, ele é o que resolve todas as minhas broncas. O meu Deus, ele vai resolver isso lá na frente. Eu não me preocupe, eu não me desespero. Eu creio no agir de Deus. Aleluia. É você saber que você não vai enfrentar essa situação sozinho. Primeiro, você aprendeu. O meu Deus dará uma solução. Segundo, eu não vou enfrentar essa situação sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu amado, minha amada, quando você aprender, aprender que aqui nessa vida tem alguém que cuida de você, tem alguém que se importa com a sua dor e com o seu problema. Quando você aprender isso e colocar em prática, você nunca mais vai entrar em desespero com nada. Com nada. Aleluia. 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 A Bíblia nos conta que agora, Davi, ele chama o sacerdote. Está aqui em 1 Samuel 30, o versículo de número 6. Davi chamou o sacerdote a abiatar com a estola sacerdotal, para que o Senhor lhe tornasse conhecido o seu pensamento e a sua vontade. Veja o que aconteceu aqui, quando Davi está naquela situação difícil, ele olha para cima, ele encontra esperança em Deus e ele vem agora e busca a direção de Deus. Outra coisa, amado ou amada, eu preciso buscar a orientação do Senhor, quando eu tomar alguma atitude. Como é que você tem feito as suas escolhas? Como você tem tomado as atitudes que você precisa tomar debaixo de oração? Ou de acordo com o que você pensa, acha? A Bíblia diz aqui que Davi, ele convidou o sacerdote, que era como um pastor naquela época, para consultar ao Senhor. E você, como tem consultado o Senhor? Será que você, antes de tomar atitudes, você sai? Consultando aí as pessoas do seu redor, do seu convívio, do trabalho, contando a sua história para todo mundo e perguntando o que é que tu acha. Não, não, não é errado você pedir conselhos. Errado é você pedir conselhos a pessoas erradas. Errado é você ir em todo mundo, perguntando o que você não deveria perguntar. Pessoas que não têm a sua vida baseada na Palavra de Deus, pessoas que não têm o mínimo de compromisso com os princípios bíblicos. Aí você chega, conta a sua história e a pessoa diz, ah, faz assim, seja feliz. Toma essa atitude, o que é que te faz bem? Eita! Misericórdia, diga assim, misericórdia. Eu já recebi um conselho desse, você se sente bem como? Eu disse, ô gente, e eu vou fazer o que eu me sinto bem, é? Em nome de Jesus, repreende esse tipo de gente da sua vida. A pergunta não é o que te faz bem, a pergunta é o que agrada a Deus. A pergunta não é o que eu gosto de fazer, o que é que Deus... Qual é a vontade de Deus pra mim? Porque quanto mais você decide assumir um compromisso com Deus, menos você faz o que te faz bem e o que você gosta de fazer. Aleluia! Tá repreendido! O que é que muita gente faz diante de momentos críticos? Vai conversar, conversa com a vizinha, conversa com a manicure, conversa com a cabeleireira, pede a opinião, vai em um, vai em outro. Meu Deus, meu Deus! Vai pra dirigente de secretoração, vai pra irmã do banco na hora do culto, vai contar a história, conta pra um, conta pra outro. Você já experimentou contar pra Jesus e pedir ao Senhor? Senhor, me orienta. Senhor, me dá o discernimento pra que eu entenda o que é certo e o que é errado. O que é que você faz diante dessa situação difícil? Você vai se precipitar, vai tomar atitude que você não pensa, atitudes impensadas, você vai cometer loucuras, vai se acovardar, vai travar, vai desistir da luta, o que é que você faz? O Senhor está dizendo, busque a minha direção. Busque a minha direção. Ah, se nós fizéssemos tudo pedindo a direção de Deus, nós não tomaríamos tantas decisões erradas. Tantas decisões erradas. Deus está dizendo a você no dia de hoje, minha filha, me consulta. Me consulta em relação àquela situação difícil. Me consulta em relação àquele momento em que você passou e precisa retornar com a palavra pra alguém. Me consulta porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Me consulta porque eu vou iluminar a tua mente, vou te mostrar o que você não está vendo. O Senhor está dizendo a você, minha filha, meu filho, me consulta porque eu hei de tirar a venda dos teus olhos pra que você enxergue o que ninguém vê. Eu te darei visão espiritual, me consulta. Davi, ele fez isso e ele perguntou ao Senhor. Ele disse, Senhor, olha, queimaram a cidade. As nossas mulheres não estão aqui, os nossos filhos não estão aqui, os nossos bens não estão aqui, as nossas casas estão queimadas. Nós não temos mais nada, Senhor Deus. E agora, Deus? Os nossos inimigos saquearam a nossa cidade. O que eu devo fazer agora, Senhor? Olha Davi perguntando a Deus o que ele devia fazer. E ele pergunta, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los, Senhor? E o Senhor responde a Davi, o Senhor diz assim, vai, persiga-os. Você os alcançará, é certo. E você conseguirá libertar os prisioneiros. E agora, ele acalmou o seu interior. Deus, ele quer nos dar direção. Algumas vezes, nós estamos de ouvidos tapados para o que Deus tem para falar para a gente. Meu amado, minha amada. Quantas sinalizações Deus não já te deu. E você não consegue ouvir nem ver as sinalizações de Deus. Peça nesse momento, Senhor. Me ajuda a enxergar as tuas sinalizações. Quem sabe hoje você está esperando uma resposta que Deus já te deu. É porque você espera uma resposta do seu jeito. Tem muita gente que só espera a resposta de Deus quando vai no círculo de oração. Ah, eu vou no círculo de oração porque eu quero uma resposta de Deus e Deus já deu essa resposta. Faz tempo, sinalizando, mostrando de uma forma, de outra. E você não, você está lá esperando o profeta sair lá do púlpito. Ou então vir lá de trás, marchando na sua direção, apontando para você. Falando em mistério e dizendo pá, 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 pá. E aquilo tudo que você acha que Deus só fala assim. Mas Deus fala de tantas maneiras. E já falou, já mostrou a você. E você não está enxergando porque te falta visão, te falta sensibilidade espiritual. Mas nesse momento, amado, amada do Senhor. Deus está tirando a venda dos seus olhos. E você vai enxergar. Você vai enxergar o que Deus já te mostrou. Você vai ver o que Deus já queria que você tivesse visto há muito tempo. Aleluia! 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 Quem sabe Deus já falou através do teu filho? Do comportamento do teu marido? Quem sabe Deus já falou através de uma situação, de uma circunstância que você está vivendo favorável para que algo aconteça? Eu não posso dizer o quê? Porque eu não sei o que você está passando. Mas eu só posso dizer, fica atento aos sinais que Deus te dá. Consulta ao Senhor, pede ao Senhor, fala comigo. Mas fica atento aos sinais que Deus te dá. Porque muitas vezes Deus, Ele fala de uma maneira completamente diferente da forma que a gente espera que Ele fale. Você está entendendo? Deus não fala só através dos profetas. Deus pode estar falando algo com você nessa manhã agora. E você ainda não entendeu? Quantas vezes você vai num culto de domingo na sua igreja e chega aquele pastor que você não gosta da pregação dEle. E Deus fala com você através da pregação dEle. Mas porque você não gosta da pregação dEle, você tem um bloqueio com Ele. Você não está prestando atenção. E Deus lá falando com você. Então se liga com o céu, fica atento aos sinais que Deus, Ele te dá. Porque Deus, Ele quer e Ele tem te direcionado. Aleluia! A Bíblia me conta, amado, amada, e eu quero correr porque já chegamos ao momento da oração. No meio do caminho, Davi, Ele encontra um egípcio. Que fazia parte do grupo, dos inimigos que tinham atacado a cidade de Davi. Opa! Davi foi perseguir os invasores. Sem nem saber para onde ia. Sim, Davi, Ele foi confiando no Senhor. O meu Deus há de dar uma resposta. O meu Deus há de direcionar. No meio do caminho, opa, você é daquela turma lá? Sim, sim. Sou do bando. Ó, a gente ia te matar, mas a gente não vai te matar, não. Só é tu dizer onde é que eles estão. Eita, não é coincidência, é providência de Deus. Não é coincidência, é providência de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando a gente dá um passo de fé e de coragem, Deus, Ele prepara surpresas. Ele manifesta a providência dEle. Dá um passo de coragem para você ver. Deus, Ele conta com os corajosos. Ah, mas eu não sei falar. Vai e fala. Confia que o Senhor vai te colocar as palavras na tua boca. Ah, mas eu não sei, eu não tenho habilidade. Vai. Vai assim mesmo. Não confia na tua habilidade, não. Deus, Ele quer a tua coragem. Deus, Ele quer que você mostre, revele a confiança nele através das tuas atitudes corajosas. Davi foi-se embora, acreditou que Deus falou que era para perseguir os amalequitas. Então, Ele simplesmente deveria ir e Ele foi. Então, encontraram esse egípcio. O egípcio deu ali as coordenadas. Sim, sim, vai lá, Davi. Eles estão ali. Você não vai me matar, não? Não, não. Só me diga onde é que eles estão. Tá bom, Davi. Eu vou te levar até eles. Quando esse homem leva Davi, leva os valentes até a região. Estavam lá os inimigos. Comendo, bebendo, festejando. Aqueles que tinham tomado as mulheres, as crianças, incendiado a família de Davi. Perdão, a cidade de Davi. Ah, meu Deus. Tem muitas vezes, muitas vezes em que a gente olha assim e acha que o inferno venceu. A gente olha para uma situação e acha que perdemos a guerra, né? Por quê? Por quê? Está tudo dando errado. Deixa eu dar uma palavra profética para você. Deus te levará ao terreno do inimigo. E você vai tomar tudo de volta. Você vai recuperar tudo o que os seus inimigos levaram. Você vai recuperar tudo o que você achou que tinha perdido. Quando você consultar o Senhor. Quando você se recusar a se render ao desespero. Quando você disser assim em todos os momentos da sua vida, o meu Deus dará uma solução. Quando você crer e confiar que você vai avançar com Cristo, o Senhor Ele vai te conduzir a lugares inimagináveis. A lugares que você nunca acreditou que você iria chegar. Você vai olhar. Você vai ver o seu inimigo festejando, bebendo, comemorando. Eita, meu Deus. Eita, Deus Todo-Poderoso. Por um momento você até vai se sentir abalado. Você vai dizer assim, meu Deus, como isso tudo aconteceu? Mas você precisa continuar com coragem. Deus está dizendo assim, não desista. Continue agindo com coragem. Eu te chamei. Eu te escolhi. E eu não te chamei porque você é o super-homem. Eu não te chamei porque você é a mulher maravilha. Eu te chamei porque você é um filho amado, querido. Porque eu olhei para você muito antes que você viesse a ser gerado no ventre da sua mãe. muito, ainda como substância informe. Te olhei, te vi, te chamei, te escolhi. E planejei coisas grandes ao teu favor. Meu filho, minha filha, não desista de ser corajosa. Não desista de ser corajoso. coragem não é ausência de medo, não. Coragem não é ausência de medo. O corajoso, ele sente medo, sim. Mas ele avança contra o medo. Ele fecha os olhos e ele vai. Ele só baixa a cabeça se for para fazer uma oração. O corajoso, ele não se entrega ao medo. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou. Nenhum deles. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Incluindo suas mulheres, jovens, velhos, filhos, filhas. Nada do que foi levado faltou. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo.